Margarete aproveitou o período de estiagem e a ajuda de um amigo para retirar da casa as panelas, as roupas e os objetos que sobraram e que podem ser aproveitados. A chuva da última terça-feira provocou o grande estrago aqui no Jardim Kennedy II. Na casa de Dona Margarete, a água atingiu quase um metro. Aqui já está embargado, já está condenado, a casa está para cair, então eu já não tenho condição de ficar mais. Mas agora o rezo pessoal ainda está em andamento, tem gente que ainda não foi fazer o cadastro, eu fui uma das primeiras a fazer o cadastro, até porque não podia nem estar aqui mais. Na noite de ontem, os administradores públicos se reuniram com os moradores do Jardim Kennedy II, onde ficou definido que a curto prazo será enviado à Câmara um projeto de lei para autorizar o auxílio moradia, no valor de 500 reais para as famílias que tiveram as casas afetadas. A administração disponibilizará para estas famílias, nesta circunstância, um auxílio moradia para que eles possam alugar um outro imóvel e sair da situação de risco. Para que não haja nenhuma perda nos seus imóveis, porque eles vão mudar dos imóveis, existe um outro processo que a gente precisa de fazer, que é um cadastramento, onde nós documentamos, inclusive por meio de fotografia, o estado do imóvel, as suas benfeitorias, o seu padrão de acabamento, a sua metragem, enfim. Tudo aquilo que pode e será usado no processo de avaliação. Mesmo sendo obrigada a deixar a casa antes da aprovação da lei, Margareth comemora a decisão. Neste momento, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Vou conseguir devagarzinho, o que eles puderem ajudar, eu vou aceitar, lógico, porque a gente começar do zero, sem dinheiro no bolso, é triste. Perdeu muita coisa, né? Quase tudo. Ainda de acordo com a secretária de promoção social, desde 2006, os lotes do Jardim Kennedy II foram detectados como área propícia a enchentes, onde não deveria ser construída nenhuma residência. De lá para cá, faltou fiscalização e agora deverá haver o processo de desapropriação da área. E agora nós vamos, inclusive, contar com o apoio da população de lá, para que este processo seja, inclusive, um processo participativo da comunidade. Não é possível continuar edificando numa área que já está definida como área de grande risco. Apoio da população Apoio da população Obrigado.